Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari Sejam todos muito bem-vindos ao canal E aqui é menininha ali, ó? Matheus! Menini não, rapaz! Meninas e meninos, devido a quarentena A gente resolveu gravar mais vídeos Porque agora a gente tem que ficar quietinha em casa, né, Mar? É! Aliás, meninas e meninos, fiquem em casa, viu? Não saiam, somente se for um caso de extrema necessidade Né, Matheusinho? Sim! Meninas e meninos, hoje o nosso tópico vai ser Tim Tornan Meninas e meninos, não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Porque a Mari tá vindo com umas dicas super boladas Pra esse quarentena de agora Pra vocês ficarem ligados na Amazon Prime, na Netflix Então, vamos lá, Mari, que a gente tá vendo as dicas Meninas e meninos, eu já dei num vídeo anterior Dica de um novo filme do Tim Tornan Que vai estrear em maio, eu acho Tá aqui, ó, no card Assistam, tá? Pra vocês ficarem por dentro Desse filme novinho e folha dele Que vai estrear Meninas e meninos E mais uma novidade de Tim Tornan Tem mais um filme, Matheus Mais um? Mais um Que vai estrear meninas e meninos Dia 30 ou 31 de julho de 2020 Nossa! O Jimmy tá violento, hein, Mari? Ele tá Ele tá fazendo Ele fez filme um atrás do outro Praticamente, né, gente? Ele não parou, não Terminou 50 tons de cinza, ó É? Que isso? Estão gravando, fazendo propaganda Assinando contrastes com perfume O cara tem visão, né, Matheus? Tem Tem visão Tem visão De um empreendedor De um CEO Hein, Matheus? Ó Nós, hein? Amélia Sotuda Gente, nesse filme Que eu vou falar pra vocês Que vai estrear no dia 31 de julho Ele está extremamente lindo Maravilhoso Ele tá charmoso Meninas e meninas Que coisa linda Ah, gente Enquanto eu vou falando O Matheus vai colocando fotinhas Dele pra você, tá? Do filme E vai intercalando Nós do Jim Dorner Tá, Matheusinho? Beleza Pra as meninas encher as vistas Enquanto a gente comenta, né, Matheus? É isso aí Gente, a sinopse Wiggy e Momolo Eu não sei se é assim pronuncia, tá? Viverão Barbie e Star Duas melhores amigas Do interior dos Estados Unidos Que vão viajar de férias Pela primeira vez As duas vão para a Vista Del Mar Na Flórida E rapidamente Se envolvem Num plano De um vilão Maquiavélico Meninas e meninos Eita Que pretende matar Todos os moradores Da cidade Aí que nosso amado Querido Jim Dorner Toda vez que fala Jim Dorner O que vem na minha cabeça É Christian Grey Na sua cabeça Não, é sempre Christian Grey Porque é o que fez sucesso, né, Mari? Então a gente não consegue Olhar pro Jim Sem lembrar do Christian Não Eu associei, gente Não adianta Eu associei Jim Dorner Com Christian Grey E ele tentou, né, Mari Desassociar Ele deixou a barba crescer E raspou o cabelo Mas não dá, né? É, na época Ele falou que não queria O nome dele associado Único e exclusivamente Ao Christian Grey, né, gente? Rapou o cabelo Ficou Eu não gostei Quando ele rapou o cabelo Não, né? Tirou Deixa a barba crescer Totalmente diferente Mas menino vai amar Se for corrupto Ou se for correto Qualquer um, né, meninos e meninos A gente ama esse homem De qualquer jeito É, deixa aqui nos comentários Meninos e meninos O que vocês acham Qual o lado dele Que vai predominar Ah, e nós vamos deixar o trailer aqui Pra vocês assistirem Viu, meninos e meninos Eu não sei Uma conjectura minha Tá, meninos e meninos Eu não assisti o filme Eu não sei Mas eu acho Eu não sei Num pedacinho de um filme lá Eu vi ele Parece que casou Com uma das trapaceiras Sério? É Eu não sei, gente Eu não sei, ó Tá? Depois eu não venho falar Que Mari falou Não, eu não falei Eu tô dizendo Que é uma conjectura minha Pelo pedacinho Que eu assisti Pouca coisa eu lembro Eu vou assistir de novo E vamos ver o que que é isso Mas é aqui O que o Matheus falou Corrupto Correto De qualquer jeito É meu eterno Forever Christian Grey E de vocês também, né Jimmy Dorna Sempre será Pra mim O Christian Grey Não tem jeito Eu, infelizmente Pra ele Você não gosta, né Matheus? Eu sinto muito, Jimmy É Eu associei Enfim Não tem jeito Ele tentou, né Mas a imagem dele Ele só acendeu assim Como ator Por causa do Christian Grey Se não fosse o Christian Grey Ninguém conhecia ele É, ele fazia Muitos trabalhos antes Mas ninguém conhecia, gente Eu até comentei isso no canal E uma moça comentou aqui Não, ele já era famoso Sim, gente Ele já era famoso A gente não tá falando de faminha aqui Nós estamos falando de explosão global, né Matheus? É, mãe, lógico Porque com o Christian Grey Foi uma explosão global O homem ficou conhecido Nos quatro canos da terra Né, Mar? Sim E que homem, viu, gente? Bom, meninas, era só isso o recadinho Então fiquem atentas Que já tem dois filmes do Jimmy pra esse ano Maio e Julho Deixa eu ver se é Julho mesmo Pra não falar até errado É, Maio e Julho O Christian Grey Nas telas do cinema Para nós Nos outros Então é isso, meninas e meninos Mas agora não, meninos e meninos Em casa agora Quarentena 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 Faça com amor Porque o lar da gente É o melhor lugar do mundo, né, Tê? É, e é melhor o lar da gente Tá saudável Do que a gente sair E chegar cheio de vírus E espalhar pra todo mundo em casa Exatamente Então juiz, tá, meninos e meninos Vai maratonar os vídeos da Mari Mendes Do Matheus Mendes É isso aí Então aqui, ó Pega aqui pra vocês Beijinhos aí Matheus Bye, bye Bar, start Não Começar tudo de novo